O flagrante de furto que vem da Zona Norte, mais precisamente de São Cristóvão. Olha só o que aconteceu, um ladrão percebeu ali uma oportunidade criminosa e levou o carro de um motorista de aplicativo, olha, na maior cara de pau. Ele nem se preocupou com nada, não estava nem aí se estava ou não sendo filmado. O fato é que, infelizmente, mais uma vez temos um trabalhador que ficou no sufoco, no prejuízo. A Kézia Oliveira acompanhou, vamos ver juntos aqui, no telão do RJ Noir. O criminoso age em plena luz do dia. Enquanto o dono do carro está longe, ele circula ao redor do veículo e parece estar ao telefone. Vai até a porta do motorista, consegue abri-la e entra no carro. Mas logo sai para levantar o capô do veículo e conferir se existia algum dispositivo de segurança. O bandido entra novamente no carro e vai embora, tranquilamente. O furto aconteceu no início da tarde desta quinta-feira, na rua General Bruce, em São Cristóvão. A vítima é um motorista de aplicativo. Fiquei em choque porque eu tinha certeza que eu tinha colocado o carro ali naquela vaga. Aí eu observei em volta e meu carro não estava mais lá. Felipe suspeita que o carro dele já seria alvo do bandido. No local estava estacionado diversos carros lá, mais novos do que o meu, carros zero, carros que valem mais do que o meu, né? E o que me chamou a atenção é ir direto no meu carro, um carro que é 2015, um carro popular. O motorista reclama da falta de policiamento numa região comercial e central do Rio. Essa insegurança, essa violência, em plena luz do dia, numa rua muito movimentada ali em São Cristóvão, uma rua conhecida, próximo à feira de São Cristóvão. Felipe procurou a delegacia do bairro para fazer o registro de ocorrência, mas agora precisa lidar com o prejuízo. O carro, apesar de quitado, não tinha seguro e era a principal ferramenta de trabalho da vítima. O prejuízo é estimado em 40 mil reais. Com uma família para sustentar, o motorista se vê sem esperanças de recuperar o veículo. Eu estou muito triste, eu não sei nem o que fazer agora nesse momento, porque o prejuízo foi muito grande e eu dependo do carro para trabalhar. O carro, ele é avaliado na tabela FIP 40 mil reais. O carro, ele é avaliado na tabela FIP 40 mil reais.